Às 9 da manhã deste domingo, foi dado em Matosinhos o tiro de partida para a 17ª edição da Maratona do Porto. Depois de quase dois anos de interrupção, a prova regressou com medidas especiais de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde, a começar pela vacinação obrigatória e pela concentração de atletas na zona de partida. A Maratona do Porto contou com 8 mil participantes de 57 nacionalidades, numa edição diferente das anteriores, devido às alterações no percurso. Este ano começava e não se pode atravessar a Ponte do Aleixo Primeiro. Os quilómetros que nós fazíamos do lado da cidade de Vila Mara Gaia, tivemos que ir buscar-nos a leste da Palmeira. Não atravessámos a Ponte do Aleixo, atravessámos a Ponte sobre o Porto do Aleixo Anjo. E também o sítio da chegada, que este era o sítio tradicional onde a Maratona começou, foi este local da meta que nós estamos neste momento, mas há cinco anos nesta parte, o local da meta era no queimódromo. O queimódromo neste domingo está ocupado por um centro de rastreio e vacinação da Tóbulo Xanoba, portanto, tivemos que ir para aqui de lá. E estamos bem, é um sítio também bastante bonito e é por aqui. Para além da Maratona, que contou com a presença de 3.600 atletas, também se realizou a Corrida dos Ossos Saudáveis de 10 quilómetros e uma caminhada de 6 quilómetros. A 17ª Maratona do Porto foi ganha pelo Kenian Zabon Shumba, que estabeleceu um novo recorde da prova com 2 horas, 8 minutos e 58 segundos. E nas senhoras, a vitória pertenceu a Kids Analema, da Etiópia. Carlos Costa, em 8º lugar e Solange Jesus, 17ª classificada, foram os melhores portugueses em prova. A minha parte dele é corrido melhor, mas infelizmente uma dor não gêmea e poderá ser melhor, mas foi melhor português, mas agora é procurar ganhar a próxima. Estou muito feliz com o resultado, porque sendo uma estreia, significa que eu tenho margem de produção e sempre digo muito bem. Por isso eu penso que numa próxima e com um bocadinho, um bocadinho mais fácil, acho que tenho a oportunidade de adorar. Os pódios da edição deste ano foram dominados por atletas kenianos e etiucos, como já era esperado. Depois do evento virtual realizado em 2020, a 17ª edição da Maratona do Porto marcou o regresso da prática de exercício físico às estradas da cidade.